Eu queria dar bom dia a todos, cumprimentar a presidente Simone Tebet, que sempre é muito bem na condução dos trabalhos dessa comissão, cumprimentar o nosso sabatinado, doutor Aras. Eu tomei por liberdade de pegar a Constituição que o senhor mostrou e três artigos das funções do Ministério Público. Primeiro, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Eu vejo que o Ministério Público perdeu, nos últimos tempos, a capacidade de cuidar dos interesses da sociedade, aqueles que guardam relação com o direito que materializa a nossa cidadania. Uma sociedade que procura ou que busca a civilidade, ela precisa ter garantido os seus direitos. O Ministério Público é o instrumento mais relevante na garantia desses direitos difusos, que, na verdade, são a materialidade do que significa a cidadania. A outra questão que eu queria também trazer aqui é defender juridicamente os direitos e interesse das populações indígenas. Nós temos visto, nos últimos tempos, que os povos originais do Brasil e da Amazônia e das diversas regiões do país estão sob ataque e sob o intenso cerco, o cerco do agronegócio, o cerco de governos que não têm a menor compreensão do papel e do que significam esses povos originais e o que eles representam para a nossa história. Portanto, é um papel, é uma função explícita inscrita na Constituição. Um terceiro item é exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar no artigo anterior. Ou seja, nós temos, diante disso, algumas perguntas a fazer a Vossa Excelência. Qual a compreensão do indicado em relação ao papel do Ministério Público no controle das políticas públicas, no caso de emissão e implementação dos direitos? Como o indicado vê a proteção jurídica especial conferida aos grupos vulneráveis nesses casos? Qual a concepção do candidato em relação à promoção de ações afirmativas pelo Estado no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, no que diz respeito àquilo que a Constituição definiu como direitos fundamentais que materializam a cidadania? Como avalia o papel do Ministério Público e o Poder Judiciário na garantia do direito de liberdade de expressão, reunião e manifestação por diferentes grupos? Veja, não há civilidade sem liberdades individuais, como não há liberdade, não há civilidade sem diminuição das diferenças entre ricos e pobres, não há civilidade se nós não defendermos o multilateralismo, a cultura da paz, da não violência, da autoafirmação dos povos, não há civilidade se não defendermos a democracia, não há civilidade se não defendermos essas questões que me parecem serem fundamentais e objeto, princípio do Ministério Público. Como avalia o papel do Ministério Público? Qual a compreensão do candidato sobre o papel do Ministério Público na garantia da laicidade do Estado, especialmente no que concerne aos temas combate à discriminação, à violência religiosa e ao racismo religioso, que é um problema que tem se agravado no Brasil, que mostra uma agressão às liberdades individuais, que precisa ser para garantir o processo civilizatório protegido e o Ministério Público tem esse papel? Qual o posicionamento, de V. Exª, sobre a política de encarceramento e estímulo à violência policial, que em ter resultado, no Rio de Janeiro, por exemplo, na morte de pelo menos cinco pessoas por dias por policiais? Em seu mandato, o MPF estará comprometido com a ação de reduzir a letalidade policial no Brasil, conforme recomendado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que medidas pretendem implementar neste campo. O que nós vimos esta semana e nos últimos dias é um governador que patrocina o assassinato, que está por trás de assassinatos que precisam ser investigados como tal, porque é sob o comando dele que age a polícia. E, portanto, cabe ao Ministério Público observar essas questões. Qual a posição de V. Exª acerca do anúncio do Governo sobre a redução das áreas, das terras indígenas, já que é uma função exclusiva, praticamente, e a defesa está lá, expresso, do Ministério Público? E qual o papel, o candidato afirma em seu compromisso com os princípios do Estado de Direito e da liberdade constitucional da ampla defesa? Enquanto a PGR quer medidas, que medidas pretende adotar para coibir situações de abuso de poder de procuradores, violadoras do devido processo legal e do direito da ampla defesa. E, para concluir, ontem me chamou a atenção no discurso do Presidente da República na Assembleia Geral da ONU, quando ele disse que o Moro, um agente público, um juiz, foi responsável para evitar o socialismo no Brasil. Que o socialismo tomasse conta do país. Ou seja, o Presidente denunciou o ministro Sérgio Moro de ter assumido uma posição política eleitoral de forma explícita no que diz respeito a impedir o que ele chama de socialismo, de marxismo cultural, de comunismo, de uma visão completamente ultrapassada, pós-Guerra Fria, onde a gente discute quais são os marcos civilizatórios que vão conduzir a humanidade para a gente fugir da barbárie, da incivilidade e a gente retomando questões que são ultrapassadas. Então, para concluir, sem gastar todo o tempo, eu espero e rogo que V. Exª possa ajudar a esta Casa, a Câmara, a todas as instituições a gente construir um caminho civilizatório para o Brasil. E é função do Ministério Público a preservação, a garantia desses direitos difusos, universais, que estão na nossa Constituição, que o senhor muito bem referenciou ao fazer a sua apresentação inicial. Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Sr. Aras. Nós é que agradecemos. Na ordem de inscrição, o senador Marcos Rogério. Sra. Presidente, Sr.